Vai ser o chão Estamos desportando Vai ser o chão Vai ser o chão Vai ser o chão Ela não anda Ela respira Ela é da vida Capa de revista Ela é da vida Ela está brilhando no vestida Vamos no vestido pra mostrar Você é você Ela não anda Ela respira Você é a Dona Elaauthierica Ela é ausa Ela rajoda Uma criança Ela é da vida A بالa obra Tchau, tchau.